oi meninos e meninas tudo bem por aí essa é a trança que nós vamos aprender hoje uma sugestão da erika caroline e se você gostar do vídeo eu peço que compartilhe para ajudar o canal de um like aqui embaixo embaixo no cantinho deu o seu positivo mande seus comentários sugestões como fez a erika ela mandou uma foto sugerindo essa trança eu achei muito bonita ficou bem legal né vou batizar ela de golden gate não parece uns arcos assim da ponte vamos lá aprender aqui repartimos o cabelo no meio e vamos pegar uma mecha da testa fazer uma trancinha de 3 trazendo ela até aqui na metade da cabeça 3 mechas você pode ou não embutir aqui em cima eu só posso umas duas vezes aqui só pronto certo vamos fazer a mesma coisa do outro lado aprender as duas trancinhas no meio da cabeça aqui no alto esse rabinho que sobrou eu reparto ele no meio mesma quantidade de cabelo para cada lado que eu vou usar aqui só a metade com essa metade eu vou embutir na trança que eu vou fazer aqui agora dividido em três trança de trancinha normal começar a dar umas três passadas uma duas três passadas e eu vou pegar essa metade do rabinho e vou embutindo as mechas ali eu vou embutir umas cinco mechas então eu tenho que dividir essa metade do rabinho aqui em cinco mechinhas vamos lá Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Helen, muito obrigada, viu, por participar do canal aqui Mandar uns comentários, ajudar aí nas traduções Três mechas e vou embutir aquela metade do rabinho aqui Só que aqui eu vou dar mais de três passadas Pra poder alcançar E eu queria mandar um beijo Pra Brenda Santos Brenda, um beijo que eu te prometi Não esquece de compartilhar os vídeos aqui do canal pra ajudar, viu Então eu vou embutir cinco mechinhas aqui Pronto, e assim a nossa trança Tá vendo que aqui são quatro E aqui só tem três Você pode ir fazendo até terminar o cabelo Se o cabelo for mais curto, faz só uma, duas Conforme for E aqui nos elásticos você pode colocar Aquela espiral Pontinho de luz em espiral Ou esse pontinho de luz aqui De grampinhos O que que você achou dessa nossa trança? Põe a sua opinião aqui embaixo Muito obrigada por assistir Um super beijo E até a próxima Música 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 Música